Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas embalagens, tá? Que eu achei lá no meio das caixas, né? Que eu tenho de embalagem. Tá? O que eu tô fazendo, o que eu comecei a já aproveitar, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Pra você que é novo, pra você que tá chegando agora, meu nome é Dijane, sou consultora multimarcas e seja todos muito bem-vindo, tá? Gente, como eu falei pra vocês, né? Ao vídeo anterior, eu tô mexendo em tudo que eu tenho, embalagem, produto, né? Muitas das vezes a gente compra produto no decorrer do ano num preço muito bom pra trabalhar no Natal. Eu mesma, eu tenho muitas embalagens, né? Antiga de Natura e Avon, tá? Então eu comecei a mexer pra ver o que eu posso tá aproveitando. E vou mostrar pra vocês, ó. Eu achei, gente, esses envelopes. Eles vinham dentro de um saquinho, tá? Eu já tirei dentro do saquinho, por quê? Quando eu abri o envelope, eu achei... Ó, é assim, ó. Eu achei seda dentro desse envelope, ó. Achei seda pra vocês verem que as embalagens são tão antigas que olha só essa seda aqui. Essa seda é muito antiga, tá? E eu, o que que eu fiz? Eu separei. Eu já tirei seda pra fora pra mim usar, né? Aproveitar. Vinha também esses cartãozinhos aqui, ó. Que eu tirei tudinho, tá vendo, ó? Minha é esse, ele é assim. Assim, tá? Tirei também. Não sei ainda o que eu vou fazer com esses envelopes. Eu vi muitas amigas aqui do YouTube fazer bolsa. Mas elas compraram a bolsa, ou foi no Mercado Livre, ou foi na Shopee, eu não prestei muito bem atenção. E eu não sei o que eu vou fazer ainda, tá? Tem até esse aqui no meio, ó. Olha só como esse envelope é antigo. Tá esse aqui, ó. Tá novo, ó. Pega o papel aqui, ó, que tira. Vocês tão vendo? Então, eu não sei agora, no momento, né, o que eu vou fazer, mas já estou separando, tá? Já estou montando o kit já, gente, por Natal, tá? Mas também já comecei a vender. Se até o Natal tiver, eu vendo no Natal, tá? Mas se eu vender agora, melhor ainda, tá? Vou tá mostrando pra vocês. Achei também, ó, essa embalagem aqui, tá? Ó, coloquei esse laço aqui. Eu vi várias amigas colocando esse laço, né, pra dar um charme. Também pode colocar aquele laço normal ou laço de... laço pronto, tá? E eu coloquei aqui foi o quê? Eu coloquei, simplesmente, um hidratante e uma caixinha de sabonete, ó, que eu também achei mexendo nas minhas coisas, ó. Vou abrir pra vocês verem o que foi que eu botei. Já estou anunciando pra poder vender, tá? Nada. Eu não tô guardando nada pra dizer assim, ai, vou vender isso só no Natal. Não. Eu tô tirando foto, já colocando preço e anunciando, tá? Ó. Achei lá nas minhas coisas também, ó. São da mesma fragrância. Tá vendo? Hidratante com a caixinha de sabonete, né? A embalagem é... A embalagem é a embalagem original, porque essa embalagem veio pra aquele kit mesmo. Depois que eu lembrei que era do próprio kit. Então, eu peguei, já fiz, já estou aproveitando, tá? Por que isso, Edjane? Pra gente poder comprar o mínimo possível, gente, como eu falei no outro vídeo. Façam as contas. Se vocês, o ano que passou, vocês venderam 300 kit, faça 320, 330 esse ano. Por quê? Porque é natural, né, a gente fazer novos clientes, né, no ano que vem. Se você vender um Natal, esse ano você já fez novos clientes. Então, o natural de ocorrer é que você, né, venda kits de Natal, né, lembrancinha, para esses clientes novos também. Então, se você for somar tudo que você tem, se eu for, por exemplo, aproveitar essa embalagem, é menos uma embalagem que eu compro. Entendeu? Então, eu tô fazendo desse jeito. Aqui tá bem bagunçado, vocês vão ver, porque são produtos, né, que eu tô achando. Ó, achei essa caixa de sabonete do Biografia. Que é a última, tá? Então, assim, é muita coisa. Eu tô aproveitando de tudo. Outra embalagem também que eu achei, foi essa daqui, ó. Olha como essa embalagem é antiga, tá? O que que eu fiz? Coloquei uma toalhinha. Essa toalha aqui, eu dobrei ela igual um leque. Só que, quando eu botei ela aqui dentro da embalagem, o leque, né, se juntou. Então, não dá, mas a dobradura ficou boa, tá? Isso aqui é um sabonete líquido também, gente, que eu esqueci que eu tinha esse sabonete líquido. Eu comprei bastante, tá? Quando eu comprei ele, foi num preço, assim, arrasador, maravilhoso. Ele é de 100ml, tá? E eu já montei esse kit também, já tirei foto, não anunciei ainda. Mas estou em dúvida se eu tiro o sabonete líquido, tá? Da caixa ou não. Vocês estão vendo? Deixem aí nos comentários, tá? Essa também foi a embalagem pra vocês verem que eu achei. Ela fica assim, ó. Ela é assim, ó. Vocês estão vendo que gracinha? Aí eu botei também esse laço, tá? Aqui de ladinho. E ficou assim. Só que eu só estou em dúvida nisso. Se eu tiro o sabonete da embalagem original ou não. E vai ficar assim, tá? Uma toalhinha de mão com um sabonete líquido. Se eu não vender, se eu não ver, né, que os meus clientes, eles tiverem interesse, daqui pra lá eu mudo. Mas agora, de início, vai ficar assim, tá bom? Então, gente, às vezes a gente tem embalagens, né, que estão guardadas. Eu, pelo menos assim, eu estou boba, né? Vai sair vídeo também, vocês vendo que eu aproveitei pra fazer kit infantil numa embalagem da Avon, ó, que tinha maior tempão. Achei também, eu achei uma embalagem da Avon que eu queria. Aqui, tá aqui, ó. Eu achei, gente, essa embalagem aqui da Avon. nas minhas coisas. Eu até já estraguei uma já, tentando modificar ela. Só que eu não gostei do jeito que ficou, tá? E ela é assim, ó. Ela é uma embalagem básica, tá, ó. Né? Ó. Que a gente dobra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó. Ela é uma embalagem básica, né? O qual eu devo ter umas oito dela. Foi o de algum kit. Não me lembro mais qual foi o kit, mas eu queria muito usar ela. Eu já estraguei uma já recortando, tentando fazer, né, um modelo aí de embalagem, mas não deu certo, tá? Mas, não, não vou desistir. Desistir não é opção, tá bom? E conforme, né, eu for aproveitando as embalagens, eu for achando, eu vou mostrando pra vocês. Só sei que esse ano eu vou usar muita coisa. E se você aí do outro lado tem também essas embalagens, ó, coloca a cuca pra ferver, tá? E vamos aí arrasar nas vendas e economizar, gente, um dinheirinho pra janeiro, né? A gente ter aí um dinheirinho guardado, sobrar um dinheirinho a mais, tá? E poder, assim, comprar o mínimo possível, tá bom? Então, agora, eu vou tirar o celular daqui pra vocês verem dois modelos, tá, de presente que eu fiz com produtos que eu achei, tá, no meu estoque ali, onde eu guardo, tá bom? E um, gente, foi produto da Natura e da Avon, que eu misturei, confesso pra vocês que foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu não tenho costume, mas, pra mim, ficou lindo e maravilhoso. E eu espero, assim, vender ele, tá, ser um presente de venda certa, tá bom? Ó, então vamos lá. O produto, gente, que eu tinha esquecido que eu tinha, era esse sabonete aqui, ó. Ele é de um presente muito antigo, tá? Vocês não precisam se preocupar, não, que ele tá na validade. Ó, ele é do Surreal também. E eu tinha esse hidratante do Surreal, que foi resgate de ponto, tá, lá no meu mundo Avon. E eu fiz logo três cestinhas, porque eu tinha três sabonetes desse aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou logo montar as três cestas e eu já vou vendendo e já vou anunciando já, tá? Coloquei, ó, esse sabonete da Jequiti. E essa aqui é a toalhinha de mão, que eu achei mexendo nas minhas coisas. Eu devo ter umas dez dela, tá? Ela é uma toalha maiorzinha, tá bom? Então, ó, olha que kit lindo que ficou. Kit do Surreal, tá? Coloquei essa fita. Acho que ela super combinou. E os cartãozinhos, vocês podem ver que eu botei misturado, ó. Esse aqui é de feliz aniversário. Esse aqui, ó, já é com carinho, especialmente pra você. E esse aqui, ó, já botei... Ah, esses dois aqui ficaram iguais. Vocês estão vendo? Essa cestinha redonda, eu fiz ela alta, tá? Ó, mas eu vou fazer também baixa e vou fazer quadradinha também. O outro kit que eu falei pra vocês que eu misturei foi esse aqui, ó. O sabonete líquido que eu esqueci que eu tinha. Esse sabonete aqui, gente, é muito antigo. Mas eu tenho... Ó, deixa eu ver, porque eu tinha dele aqui. Aqui, ó, tem algumas coisas, né? Que eu tô achando, tô separando aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, eu achei ali mexendo nas coisas, ó. Esse aqui, ele tá com validade pro dia 23 do 10 de 2023. Mas esse aqui, ele tá com validade pra janeiro, tá? Esse aqui, ó, eu vou levar pra casa, não dá mais pra usar, tá bom? Mas foi de um presente, onde vinha seis sabonete. É muito antigo, tá? E eu tô, gente, aproveitando tudo. O que eu tô achando assim, ó, já perto da validade. O que eu tô achando assim, ó, perto da validade, eu tô levando pra casa, tá? Mas aí, né, voltando aqui, ó. Ah, esse aqui, ó, tem a validade pra vocês verem, ó. Que eu não tô mentindo, ó. Pra nove de dois mil e vinte e cinco. Cês tão vendo? Então, eles tão tudo na validade, tá? Vocês não precisam... Ah, a Edjane tá fazendo kit com sabonete que vai vencer. Não, esses não, tá, gente? E eu fiz essa combinação, olha que linda, tá? Coloquei nessa cestinha de papel microondulado, pra não encarecer, tá? O presente. E eu botei simplesmente o hidratante do Farway com sabonete líquido de amora vermelha e jabuticaba. Dô todo dia. E esse sabonetinho. Eu achei mexendo nas minhas coisas. Eu acho que agora dele, eu devo ter só uns dois. O hidratante do Farway e o sabonete, eu ainda tenho bastante. Mas, por enquanto, eu só fiz três kits, ó. Um, dois, três. Tudo do mesmo jeito. E desse aqui também. Um, dois, três. Então, aqui já tenho seis kits. Três de um e três do outro, tá? Pra quem vai me perguntar, esses cartãozinhos aqui, eu monto no Canva, tá? Só tudo eu que faço, gente, lá no Canva. Eu acho, aí mudo algumas palavras. Olha esse aqui. Esse cortador, gente, ele é maravilhoso, né? Olha o charme que dá, né? Na, 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 na etiqueta, né? Na tag, tá? E muitas amigas me perguntam, Ediane, qual é a folha que você imprime as suas etiquetas, os seus adesivos? 180 de gramatura, papel fotográfico, tá, gente? Eu só uso papel fotográfico, tá? Esses daqui, eles estão sendo imprimidos no papel fotográfico 180 de gramatura. E esse aqui já é papel adesivo. Mas é papel adesivo fotográfico. Ele já é 130 de gramatura. Olha o brilho, que coisa mais linda. Olha só. Tá? E é desse jeito, gente. Já comecei, tá? Fiz algumas coisas, né? Vocês puderam ver aí pro dia dos professores, tá? E tô fazendo desse jeito, tá? Se você gostou, deixa um like aí pra tá ajudando a amiga. Assim que eu fizer mais coisa, achar mais embalagens, eu venho mostrar pra vocês. Um beijo e que Deus abençoe vocês ricas e abundantemente. Tchau!